Quero começar essa entrevista, Nacife, dizendo para você, expressando a minha solidariedade, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão que nós defendemos a vida inteira nesse país. E eu tenho acompanhado que você está sendo vítima quase que de uma caçada, sabe, daqueles que defendem o pensamento único do país, em que um jornalista ou um economista da sua competência, não pode fazer análise de ninguém, porque você começa a receber processos e esses processos vão se acumulando até o momento em que a pessoa fala, pô, não dá mais, porque se você perder todos os seus processos, você vai ter que pagar as custas do seu processo. Só não paga as custas dos procuradores, que abre processo contra as pessoas mentindo, depois eles pedem e não pagam nada, mas você vai pagar. Então, eu quero expressar a minha solidariedade, Nacife, eu quero te dizer que a imprensa brasileira precisa muito de pessoas como você. Eu vou te contar uma coisa que ontem eu liguei para a Laura Tavares, filha da Maria da Conceição Tavares, para ver como é que está a nossa querida Maria da Conceição Tavares, ela está com 90 anos, ela está bem. Mas aí eu estava lembrando, Nacife, que eu te conheço de uma geração em que você não só era jornalista de televisão da Folha de São Paulo, mas você muitas vezes era convidado para expressar opiniões sobre a economia. você, Beluso, o Delsinho falava, Maria da Conceição Tavares respondia, agora você não tem mais isso. Agora só quem fala é analista de mercado ou representante do sistema financeiro. Não tem mais ninguém de oposição dando palpite sobre as coisas que o governo faz. É fantástico. É um país em que economicamente só tem um pensamento, não tem dois. Eles não permitem que alguém que discorde fale alguma coisa. E eu tenho saudade do tempo que você tinha seu programa, do tempo que você falava, do tempo que você era convidado, Beluso, João Manuel, Maria da Conceição Tavares, Aluísio Mercadante, Paulo Finge, tanta gente boa, era chamado a palpinar sobre a economia. isso acabou. Agora é representante do BTG, representante do Itaú, representante do Bradesco, representante de fundos e nunca nenhum representante da CUT. Então eu quero te expressar a minha solidariedade e que você, mesmo sofrendo pressão, continue sendo essa pessoa que você é, porque pode ficar certo que o Brasil precisa de gente assim. Eu agradeço, Lula. E é impressionante que depois que o Bolsonaro... O Bolsonaro aprendeu a tratar com o mercado e com o mídia. Então ele promete privatizar a Eletrobras. No dia seguinte ele está falando todos os absurdos, porque sabe que ele comprou o passe dele por esse absurdo. Mas, Lula, eu queria mudar um pouquinho o foco do tema atual. Paulo, eu queria primeiro que você ajudasse a relembrar a sua atuação naquele período de 2008, 2010, a sua atuação pacificadora em termos mundiais. Chamou muita atenção no dia que você foi para o Oriente Médio, desfilou em Israel, desfilou depois em países árabes ou na África. O que aconteceu naquele momento para o Brasil ter o tamanho que teve? E depois, quando você saiu do governo, eu soube que você foi convidado para os centrais, para os trabalhadores americanos, para orientar lá. A própria socialdemocracia europeia via em você o grande fôlego para o renascimento da socialdemocracia, que ficou muito afetado também. Como é que foi aquele momento para você, como pessoa que saiu lá dos setores do Nordeste, de repente virar um personagem mundial? O que você sentiu que podia fazer naquele momento em termos mundiais? Horacice, antes de responder essa pergunta, eu queria também expressar minha solidariedade aos parentes de 251 mil pessoas que já morreram pelo Covid-19 e 1.582 pessoas que foram vítimas ontem. É lamentável que está acontecendo, mas certamente nós vamos discutir isso. Ô Natice, o que aconteceu, na verdade, é que eu no dia 25 de janeiro de 2003, 25 ou 23, eu fui a Davos. E no avião, eu ia conversando com o Celso Amorim e eu disse para o Celso Amorim que o Brasil não poderia se contentar com o funcionamento da geopolítica internacional e que o Brasil não poderia continuar sendo tratado de forma secundária. Era preciso que a gente transformasse o Brasil num país que fosse protagonista internacional. Para que o Brasil fosse protagonista internacional, era preciso que o Brasil tivesse força primeiro na América do Sul. Daí porque nós rejeitamos a Alca e criamos, fortalecemos o Mercosul e criamos a Unasul. Era preciso que o Brasil fosse respeitado na África. E começamos a frequentar a África porque esses países, embora são pobres e pequenos, eles têm um voto na ONU. E era preciso que nós nos fizéssemos respeitar na União Europeia e junto à Rússia, junto à China. E começamos a trabalhar isso. Quando nós lançamos o programa Fome Zero e depois em seguida o Bolsa Família, o que nós percebemos é que eu tive a sensibilidade de ter apoio de figuras importantes como o Chirac, como o Tony Blair, como o primeiro-ministro da França, como o primeiro-ministro da Itália, primeiro o Schrödinger, depois a Angela Merkel, depois o Putin, depois o Memedev, depois o Ruggintal. Essa gente toda passou a me apoiar e o Brasil foi ficando referência. Só para você ter ideia, quando eu chegava no G20, os dirigentes sindicais iam na reunião do G20. A única pessoa que eles tinham, que era igual a eles, para falar por eles, era eu. Então, eu recebi os documentos para falar na reunião do G20 sobre os problemas dos trabalhadores. E depois eu tive o apoio do companheiro Celso Amorim, que em um determinado momento ele se transformou no mais importante chanceler em atividade no mundo. Eu conheci muitos e certamente o Celso era o melhor deles. E eu tinha o prazer de ir na Palestina e em Israel. Eu tinha o prazer de fazer um discurso nas ruas da Palestina e tinha o prazer de, no mesmo dia, fazer um discurso no parlamento de Israel e ter respeitado. Porque só era contra a paz em Israel, sabe? O governo. Porque o povo era favorável à paz em Israel. Uma grande parcela do povo. E aí o Brasil começou a ser respeitado. E nós começamos a fazer com que as coisas acontecessem no Brasil. O Brasil começou a acabar com a pobreza, o Brasil começou a crescer, o Brasil começou a se desenvolver, o Brasil foi se fortalecendo, a nossa relação com a África foi crescendo, a nossa reunião com a União Europeia foi crescendo, sem que a gente baixasse a cabeça. A OCD cansou de me convidar para o Brasil entrar ao CDE e nós não quisemos entrar. Nós não quisemos entrar porque achávamos que nós seríamos apenas a cereja, o enfeite. E nós queríamos entrar com o poder de influência. Então, o Brasil cresceu porque o Brasil fazia as coisas certas. De repente o Brasil já não devia mais a dívida externa, de repente o Brasil estava emprestando dinheiro para a FMI, de repente o nosso PIB estava crescendo. E nós provocamos muitas reuniões. Você veja o negócio, nós fizemos uma reunião, América do Sul-África, América do Sul-Oriente Médio, nós criamos o IBAS, nós criamos o BRICS, nós criamos a CELAC, ou seja, nós criamos um centro, um conjunto de instituições multilaterais que era para o Brasil se transformar, sabe, a Rússia defendia o Brasil entrar no Conselho de Segurança, a França defendia, a Inglaterra defendia, ou seja, por pouca gente não entra no Conselho de Segurança da ONU. Eu lembro que o Sarkozy e o Medvedev queriam que eu fosse secretário-geral da ONU e eu dizia para eles, olha, não pensem em indicar um político para ser secretário-geral da ONU, é melhor vocês indicarem um técnico, um burocrata, um cara competente, como foi o Kofi Annan ou como poderia ser o Celso Amorim, mas eu não poderia aceitar, porque imagina se os Estados Unidos resolvem indicar o seu ex-presidente para a ONU, ou seja, eles poderiam ganhar quase todas. Então, eu acho, Nafif, que foi um momento de exaltação do povo brasileiro. Eu, tudo isso que aconteceu comigo, eu devo a paciência e a generosidade do povo brasileiro que foi compreendendo o que estava acontecendo no Brasil e foi compreendendo que o Brasil poderia se transformar num país respeitado. quando o Bush, dia 10 de dezembro de 2002, me convidou para que o Brasil integrasse um conjunto de países que fosse atacar o Iraque, eu disse para ele que eu não tinha nada contra o Iraque, que a guerra que eu queria fazer era contra a fome do povo brasileiro para vencer. O Saddam Hussein nunca tinha feito nada para mim e eu não perdi nenhuma relação com o Bush, sabe? Então, por quê? Porque as pessoas gostam de respeitar quem se respeita. E eu acho que pela formação que eu tive da minha mãe, eu gosto muito de respeitar as pessoas e gosto muito de ser respeitado. Eu respeitei todo mundo e fui respeitado por todo mundo. Eu sou muito agradecido, sabe? A generosidade de tanta gente que me ajudou e ajudou o Brasil chegar a ser um país. que o Brasil era imprescindível, quase que imprescindível. Por exemplo, nós criamos um grupo de amigos para garantir a democracia na Venezuela. Não era um grupo de amigos do Chaves, era um grupo de amigos da Venezuela, do povo da Venezuela. E nós indicamos os Estados Unidos. Nós indicamos o Asnar. O Chaves ficou puto porque a gente indicou os Estados Unidos, indicou o Asnar. E eu dizia para o Chaves, nós não estamos criando um grupo de amigos para você, Chaves. É um grupo de amigos para a democracia. E se não tiver os Estados Unidos e a Espanha, não tem quem conversa com a oposição. E nós precisamos conversar com a oposição, meu caro. É preciso que o Caprilli sente na mesa. É preciso que o empresário sente na mesa. Não é um negócio seu. Ou seja, e deu certo. Deu certo, participou até a fundação Jimmy Carter, participou o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Callie Power. Então, foi uma coisa extraordinária que aconteceu com o Brasil. É por isso que eu acho que houve o golpe. Porque o Estado do Brasil não poderia aceitar o Brasil como protagonista no território que ele acha que é dele, quando ele chama de América. O Lula, eu lembro na época, lá quando a gente conversava com pessoas aí ligadas à área diplomática à sua, que você tinha uma grande impaciência com o Hugo Chaves e uma enorme simpatia pelo Evo Morales. De alguma maneira, vocês ajudavam aqui a manter o equilíbrio do continente com as coisas do Hugo Chaves? Era fantástico pelo seguinte, o Chaves era uma pessoa excepcional. Ô, Natif, se você conversasse com o Chaves, você ia saber o que era um cantador de serpentes. Era uma figura extremamente agradável. Extremamente agradável. Qual era o problema do Chaves? É que ele era um militar. Ele tinha uma visão do mundo político mais militar do que esse civil. Ou seja, então, eu vivia dizendo para o Chaves, você precisa trabalhar para não criar razão para os seus adversários. Você precisa tentar conversar com essas pessoas. Você precisa conversar com o Uribes. Sabe, eu dizia para o Bush, uma vez eu liguei para o Bush e falei para o Bush, você quer que o Chaves pare de fazer manifestação contra você? Ele falou, quero. Então, manda a condolência parar de escrever artigo contra o Chaves no Miami Herald. Sabe, porque ela ficava escrevendo contra o Chaves. Pare de provocar o Chaves que ele vai parar de provocar vocês. O Chaves gostava de brigar com o Uribes e o Uribes gostava de brigar com o Chaves. O Uribes crescia na pesquisa quando brigava com o Chaves e o Chaves crescia na pesquisa quando brigava com o Uribes. E eu, Celso Amorim e o Marco Aurélio, vivíamos conversando com o Chaves e com o Uribes. Eu fui à Colômbia várias vezes para tentar, sabe, contornar a briga, que era uma briga, era uma coisa muito pequena. Então, o Chaves era assim, o Chaves era assim. Ele não emitia sacrifício para criar uma confusão na vida dele. E ele falava, companheiro Lula, eu faço todas essas coisas porque eu preciso que você me ajude. Então, quando eu criar problema, você me ajuda a resolver esse problema. E o Evo Morales, para mim, o Evo Morales, eu já achava que Deus tinha sido muito generoso comigo quando permitiu que o metalúrgico virasse presidente da república. E eu achava que Deus tinha sido mais generoso com a polícia quando permitiu que o índio, com o calheiro, fosse presidente da república. E qual é o milagre? É que tanto o metalúrgico deu certo quanto o índio, o calcalheiro, deu certo. O Evo Morales fez a maior política de inclusão social na Bolívia. O Evo Morales fez com que as reservas internacionais da Bolívia ficassem maiores do que o PIB e a economia da Bolívia crescia 5%. Era uma coisa extraordinária. Por que que deram um golpe contra ele por causa do terceiro mandato e não dão um golpe na Ângela Merkel, que já está há 15 anos no poder? Por que que não deram um golpe na Margarete Tata, que ficou 15 anos? No Tony Black, que ficou 12 anos. Ou seja, só não pode ter continuído na presidência na América Latina. Mas na Europa o cara pode, no palimitaísmo, ficar quantos anos quiserem. Então, eu penso, Nacife, que nós conseguimos ter uma política que tenha compreensão de muita gente. De muita gente. Eu tenho muito orgulho, porque eu fui o primeiro presidente brasileiro a ser convidado para todas as reuniões do G8. Todas, com exceção de uma em São Francisco, a primeira do Bush. E tive o prazer do Brasil ser convidado para ajudar a construir o G20. O Bush ligou para mim, pedindo para a gente criar um conjunto de países e fazer o G20 para discutir aquilo de 2008. Para mim, o Brasil era figura importante. Tanto o ministro da Economia, quanto o Celso Amorim, quanto eu, a gente era protagonista quando a gente participava das reuniões. A gente falava em nome de um conjunto de países. E eu sempre procurei, sempre procurei, tentar trabalhar, sabe? Quando eu falava, eu gostava de falar um pouco representando o continente. Eu fui presidente da República, eu levava o presidente do Mercosul, sabe, junto comigo, em várias reuniões, para poder apresentá-lo ao mundo. E isso acabou. Acabou. Eu queria entender uma coisa aí. Por exemplo, na ocasião, eu tinha fontes que tinham acesso ao Departamento de Estado lá nos Estados Unidos, inclusive. E, gente, tomei um café aqui com o Otto Reich, aquele gente que tentou o golpe da Venezuela. E o que eles diziam era o seguinte, o Lula poderia ser o grande representante nosso aqui em toda a América do Sul, mas ele quer um voo autônomo. Já que havia essa sincronização entre você e o Partido Republicano aí, de onde que vinha, digamos, essa resistência? Era do chamado Estado Profundo americano? Era de Hillary Clinton? De onde que vinha essa resistência, essa posição autônoma do Brasil? Olha, eu acho que os Estados Unidos, eles não conseguem visualizar o Brasil como um país protagonista. A única história, só para você ter ideia, na formação militar em quase todo o continente latino-americano, mesmo antes da independência dos países de língua espanhola, a Espanha também vendia o Brasil como um grande inimigo. Sabe? A Espanha também vendia como um grande inimigo, era o Brasil. No México, o grande adversário é o Brasil, não é nos Estados Unidos. E depois, quando veio a independência de cada país, a política americana de interferência no nosso continente, era de vender o Brasil como inimigo. Não sei se você sabe, o Chávez era professor da escola militar na Venezuela. Ele era o intelectual das Forças Armadas. E ele me dizia que muitas aulas dele eram para fazer os militares da Venezuela entender que o inimigo era o Brasil. Os americanos não eram inimigos, o inimigo era o Brasil. Então, ficavam os países e vizinhos nossos sem conversar conosco, porque nós éramos inimigos. E o Brasil, de forma medíocre, ficava sem conversar conosco, achando que se puxasse, sem conversar com a América do Sul, achando que se conversasse com os Estados Unidos, estava tudo resolvido. Você está lembrado no tempo do Fernando Henrique Cardoso, e no tempo de Malan, e o Mene e o Cavalo na Argentina, ficava brigando que era mais amigo do Bush, que era mais amigo do Clinton, achando que... Pergunte em algum momento da história qual foi o momento que os americanos ferem alguma política que resultou em benefício para o Brasil. Nunca. Porque eles nunca quiseram que o Brasil tivesse hegemonia. E nunca quiseram que o Brasil fosse protagonista. Eles têm que dominar a América Latina. É por isso que agora, depois da China começar a se interessar em entrar no continente africano, de entrar no continente da América do Sul, de fazer coisas com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, com a Bolívia, os americanos se incomodaram. Nós vamos endurecer a parada aqui, que tem que ter golpe no Brasil, tem que ter golpe no Brasil, tem que ter golpe no Paraguai, tem que ter golpe na Argentina. Nós precisamos evitar que a China entre na famosa América. América que eles tratam como se fossem só eles. Eles tratam como se fossem só eles. América para os americanos significa, sabe, América para os Estados Unidos. E o restante fica a periferia empobrecida, sem direito a vez, sem direito a voto e muitas coisas. Então, é por isso... Agora vejo uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada que eu... A experiência de vida. No período Bush, a nossa relação era mais favorável e era mais flexível do que com o Obama. Por quê? Porque eu acho que os democratas têm um problema no comércio exterior, que eles são mais protecionistas. E acho que a Hillary Clinton não gostava da América Latina. Sabe, a prepotência mais intelectual da América Latina, é que não gostava da América Latina. Então, eu acho que isso dificulta muito. Você não sabe quantas vezes, naquilo, quando nós fizemos uma reunião em Trindade Sobaco, o Obama me ligou mais de dez vezes, achando que ia ter problema contra ele, pelo Chávez, pelo Daniel Ortega. E eu dizia, Obama, esse pessoal é civilizado, ninguém vai te atingir, ninguém vai te atacar. Mandou duas comissões de deputados, eu vim ao Brasil conversar comigo, para ter certeza que ninguém ia falar mal dele. Eu falei, Obama, não vai acontecer isso. Não vai acontecer, ninguém vai te agredir. Ou seja, ele chegou lá com um navio, com mais de mil seguranças. Um absurdo. Aí fomos fazer uma reunião, e o Chávez entregou para ele um livrinho chamado veias abertas da América Latina. Um livrinho, porque é pequeno, mas é um puta de um livro e conteúdo. Ou seja, e o Chávez entregou para o Obama, eu falei, Obama, pelo amor de Deus, está dada a situação, convido o Chávez para ir conversar com você na casa branca. Ele vai na ONU, chama ele para conversar, estabelece uma conversa. Nunca chamou. Nunca chamou, porque eles precisavam ter inimigos aqui. Eles precisavam construir um inimigo aqui. E o inimigo era o Chávez. E o interesse era o petróleo. E o mesmo aconteceu no Brasil depois do pré-salto. O Lula, eu acho que o que fica de lição, Nacife, no nosso período de governo, é que a hora que o Brasil tiver um presidente civilizado, a hora que o Brasil tiver um Ministério da Relação de Exteriores inteligente e civilizado, o Brasil tem um espaço extraordinário no mundo para fazer política. O Brasil é muito respeitado em todo o continente africano. O Brasil é respeitado na América Latina. O Brasil é respeitado na Europa. Eu cansei de dizer para a Angela Merkel, Nacife, que a dificuldade de fazer o acordo entre a América do Sul e a União Europeia era que os europeus, eles só querem flexibilizar para nós na questão de comida, de soja, de milho, e eles não permitem que a gente tenha flexibilidade na nossa política industrial. Ou seja, eles querem que a gente engula a política industrial deles e a gente não vai se industrializar. Eu dizia, não. Nós não queremos ser um país só de commodities. Apesar que eu acho que a commodity não é tão pequena como a gente pensa, e quando a gente fala com desprezo em commodities, a gente tem que saber também a quantidade de tecnologia que tem nas commodities hoje. É importante que o Brasil seja grande nas commodities e é importante que o Brasil seja grande na industrialização. Lula, uma coisa que ficou claro para mim na época, lá em 2010, é o seguinte, você teve a crise mundial. A crise mundial marcou o fracasso, digamos, daquelas promessas do neoliberalismo. E você tinha uma socialdemocracia que estava meio capenga na Europa. Em algum momento, depois vou até recuperar, eu vi de alguns desses gurus aí da outra, li de alguns desses gurus da outra direita, que você se transformou na peça-chave de uma tentativa de renascimento da socialdemocracia, pela gestão bem-sucedida aqui no combate à miséria e tudo. Como é que foi essa sua relação com a socialdemocracia na Europa depois que você saiu do governo? Horacife, uma coisa interessante é que o PT sempre participou de reuniões da socialdemocracia e o PT nunca aceitou participar formalmente da socialdemocracia, da internacional socialista. O PT participava como convidado especial. Quando eu era presidente, várias vezes, várias vezes, eu fui convidado para ser presidente da internacional socialista. O que eu dizia para os companheiros que me convidavam? Que a internacional socialista era uma coisa tipicamente europeia e que não cabia um latino-americano, sabe, sobretudo como eu, dirigir uma entidade que tinha que tinha a cabeça, tronco e membro da cultura europeia. Que era melhor que a gente criasse uma instituição aqui e essa instituição fizesse parceria com a União Europeia. Eu cansei de dizer isso ao sapateiro, ao Felipe Gonzalez, ao Tony Blair, cansei de dizer isso ao Gordon Brown, cansei de dizer isso ao presidente da Grécia, às pessoas que me convidavam para ser presidente, sabe, ao Sócrates em Portugal, e eu nunca quis ser. Bora, a relação comigo sempre foi, eu diria, uma relação extraordinária. Primeiro porque eu gostava muito deles, eu os tratava com muita deferência e havia uma reciprocidade. Eu participei de muitos seminários depois que eu deixei a presidência, eu visitei muitos países, eu depois que eu deixei a presidência, eu viajei toda a América do Sul outra vez, eu era convidado por todos os presidentes, eu era recebido na Espanha, na França pelos presidentes, sabe, era como se eu não tivesse deixado a presidência. Eu ia para a África, eu era recebido pelos presidentes, mas eu achava que não cabia, não cabia o Lula, o Brasil ou o PT participar da Internacional Socialista como dirigente, porque é outra cultura, é outra experiência de vida, é no mínimo 100 anos de atraso. Ou seja, o que eles conquistaram na década de 40, a gente ainda não conquistou hoje no Brasil. Então, um discurso que não combina. Então, eu não quis participar, mas eu tenho um profundo respeito. Acho que eles estão enfraquecidos e eu tenho viajado e tenho dito para eles, o Jacif, que é preciso o que é a socialdemocracia, ela recicle um pouco o seu discurso. Porque quase todo o estado de bem-estar social que a Europa conseguiu, sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, é obra da socialdemocracia. mas as pessoas não sabem dito, porque já fazem 60 anos. É preciso rediscutir e construir um discurso novo, porque o discurso dos conservadores está em pau. É a questão do meio ambiente, a questão já não discute mais salário, é a questão do meio ambiente, é a questão da energia nuclear, é a questão... Fica tudo muito igual. Eu tive agora, antes de março, antes do isolamento da Corrida, eu tive com várias pessoas da socialdemocracia alemã e eu dizia o seguinte, gente, vocês estão muito parecidos com a Angela Merkel e a secretária do SPD me disse, Sô Lula, sabe qual é o problema com a Angela Merkel? É que ela é uma mãezona, sabe? Ela é uma mãezona, que ela trata o povo como se fosse mãe e a gente tem dificuldade de fazer oposição, eu falei assim, está difícil. está difícil, oposição tem que ser oposição, oposição tem que mostrar a diferença, não existe essa de oposição de resultado, sabe? Eu sou oposição de resultado, eu sou oposição de colaboração, não! Você é oposição, oposição, você tem que pensar antagonicamente a quem está governando para você poder ser respeitado. Então, eu sou muito grato, Nacife, sem nunca ter sido filiado, eu sou muito grato à nossa relação com a Associação Democracia, sabe? Com os socialistas da França, com os socialistas da Espanha, com o SPD alemão, sabe? Eu sou muito com os trabalhistas ingleses, a relação nossa é muito forte com eles. Ô, Lula, eu fiz essa introdução aí com a parte internacional para mostrar a dimensão que você tinha na época, ou seja, uma pessoa que, de repente, tinha condições de interferir nos destinos do mundo, como o próprio Obama. E daí eu queria pegar um ponto, daí dá um revertério aqui. Você mostra em todas as suas manifestações, as lembranças da sua mãe, da sua família, a sua ligação com a família. O que que significou para você, nesse período, os sacrifícios familiares? Como é que você se sentia em relação à família, já que a sua paixão total naquele momento era a paz mundial? Deixa eu te contar uma história, Anacife, que é uma coisa meio sagrada para mim. Eu, muitas vezes, em casa, eu sentava com a Marisa e eu ficava lamentando a ausência que eu tive na criação dos meus filhos. porque, desde muito cedo, desde 78, eu virei um dirigente sindical muito importante, eu era obrigado a viajar muito para isso, eu passava poucos finais de semana em São Bernardo do Campo, era sempre viajando. E, cada vez que eu parava para me queixar, a Marisa falava, ó, não se queixe, você tem uma missão, cumpra com a sua missão que eu cumpro com a minha. É preciso cuidar das crianças, eu cuido das crianças e você tente trabalhar para cuidar dos trabalhadores. Isso sempre me deu tranquilidade. Num primeiro passo, a Marisa viajou comigo, todas as viagens que eu fiz pelo mundo, ela viajou comigo. Depois, cansa, porque a Marisa não queria uma pessoa para cuidar dela. A Marisa não queria levar alguém para pentear ela, não queria levar alguém para ajudar a vestir ela, ela era avesso a isso. E você sabe que, homem, é muito fácil, você chega no hotel, você trocou de gravata, você trocou de roupa. E a mulher não, mas a mulher tem que cuidar, tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar do rosto, tem que pintar, tem que trocar de vestido, tem que trocar de sapato. E a Marisa fazia isso sozinha. E chegou o momento que ela cansou, ela falou, eu não vou mais não, porque, sabe, é muito cansativo, eu não quero ninguém para me ajudar, não quero ninguém metendo, mexendo na minha mala. então ela parou um pouco de andar. Mas ela andou comigo na primeira vez, quase todos os países do mundo, e ela falava o seguinte, ó cara, você tem que cumprir com a sua missão. Você brigou para ser presidente, agora se vire. Não tem essa de ficar reclamando que trabalha muito, que está muito cansado, que chega tarde, em casa não, que as pessoas estão te batendo, não tem problema. Você não queria isso? Enfrenta, pô. E isso é que dava força para enfrentar, querido. E eu não tenho, não tenho, eu às vezes fico ressentido que eu poderia ter feito mais churrasco com a minha família, eu poderia ter jogado mais bola com meus filhos, sabe, mas eu não tenho um ressentimento, não, porque eu acho que valeu a queda. Eu acho, eu acho que eu sou um sonhador. Eu, quando era dirigente sindical, que eu descobri a política e eu acreditava que era possível a gente construir um outro país. Aliás, foi o meu discurso na primeiro congresso de Davos, no Porto Alegre. E, graças a Deus, o povo brasileiro me ajudou a construir um novo país. A gente construiu esperança. A gente deu esperança para milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. As pessoas começaram a perceber que era possível esse país ser digno, de que era possível as pessoas trabalharem, terem salário, comer carne, passear, comprar carro. Eu estava dando um dado essa semana com o sindicato de São Bernardo. No meu governo, a gente vendia 4 milhões de carros por ano. Hoje, está vendendo só dois. Ou seja, significa que a indústria automobilística, hoje, ela vende metade do que ela vendia há praticamente 13 anos atrás. e aí aumenta o desemprego. A massa salarial está menor, o salário mínimo está menor, o PIB está menor. Então, esse governo não sabe o que fazer porque ele não tem projeto para nada. Você não vê o governo falar em projeto de desenvolvimento. Ele não tem nada. A única coisa que ele sabe fazer é o que tem para vender. Então, venda Petrobras, venda BR, venda refinaria, venda gasoduto, venda não sei o quê, venda não sei o quê, porque, sabe, na verdade, está vendendo a nossa soberania. Então, eu sou feliz por isso, porque eu acho que o povo brasileiro ajudou a construir essa perspectiva e essa esperança. Olha, assim, eu tinha uma obsessão com educação. Como eu não tive diploma universitário, eu ficava frustrado porque eu queria que pessoas como eu pudessem estudar. e depois do meu mandato eu me dei conta que eu e o Zé Alencar, que éramos as duas pessoas que não tinham diploma universitário, passamos para a história como o governo que mais criou a universidade, como o governo que mais criou a escola técnica, como o governo que mais aumentou o orçamento da educação e como o governo que mais colocou alunos. Nós, em oito anos, colocamos quatro milhões de jovens na universidade, era tudo que tinha em cem anos. Então, essa coisa apenas me dá o orgulho de dizer é possível. Por isso é que eu punhei aquela frase, Nacife, se quiser resolver o problema do Brasil, tem que colocar o pobre no orçamento. Não é isso. Quando o pobre não tiver no orçamento, não tem política econômica que dê certo nesse país. Pode dar certo para 35% da população. Aquele que quer viajar em avião vazio, aquele que não quer que o aeroporto se transforme numa rodovia, pode dar certo para aquele que não quer registrar sua empregada doméstica, que não quer pagar décimo de salário, que não quer pagar férias, que é o que foi transformado o Brasil. Eu, Nacife, só para você ter ideia, eu não tenho nada contra as pessoas que trabalham com Uber, as pessoas que trabalham de bota. o que eu tenho tentado dizer para essas pessoas é que, se não tem emprego na fábrica que ele ser registrado com carteira profissional, ele precisa trabalhar daquilo que é possível. E criaram a ideia de que a pessoa que trabalha no Uber é o único empreendedor. Você imagina, um companheiro que trabalha no Uber, ele se trabalha muito, ele pode tirar R$ 3.500,00 por mês. mas tem que trabalhar muito, trabalhar de sábado e domingo. Aí, ele não tem férias, ele não tem décimo terceiro salário, ele não tem auxílio maternidade para a mulher, ele não tem auxílio de doença se ele se machucar, ou seja, é um cidadão praticamente abandonado pelo Estado, o Estado não tem nenhuma responsabilidade. O cara que trabalha com a moto, ele também precisa trabalhar 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo. eu não sou contra, eu sou favorável se ele não tem emprego ou trabalho de moto. Mas veja, mas ele não tem mais nada, ele não tem férias, ele não tem décimo terceiro, ele não tem liberdade num domingo. Você percebe? Nós perdemos aquilo que nós conquistamos na década de 60. Eu era moleque em 62, na primeira greve que eu fiz na Vila Carioca foi pelo salário mínimo, foi pelo décimo terceiro. Então, tudo isso foi jogado fora porque o mercado dizia que se não tivesse carteira assinada, se não tivesse direito, o povo ia viver melhor. Não acreditava. Eu queria retomar um ponto, é que você está fugindo que nem o diabo da cruz aí, mas a gente citou. Você ajudando a definir a geopolítica mundial. Você conversando com o Merkel, conversando com o Obama, conversando com o Bush, você ajudando a organizar a América Latina e, de repente, você tem uma situação aqui em que explode uma operação e procuradores, sem nenhuma relevância histórica, passam a mirar não apenas você, mas os seus filhos e a sua família. Qual foi a sensação que te passou naquele momento em relação a essa suprema covardia, que é investir contra a família para quebrar o moral da pessoa? Nacife, logo depois do segundo mandato da Dilma, logo depois das eleições da Dilma, nós tivemos uma plenária do PT em Brasília, no Sindicato dos Bancários. E eu disse na reunião do PT que era importante que o PT levasse em conta que havia em jogo a necessidade de transformar o PT num bicho papão, de tentar destruir o significado das políticas públicas do PT e criminalizar o PT. E eu tinha certeza, eu não sei se você acompanhou uma organização que tinha, que parecia uma organização mafiosa chamada Milênio, sabe, que participava Roberto Tivita, que participava João Roberto Marinho, sabe, que juntava um grupo de jornalistas, um fazer curso no exterior. Pela primeira vez na história do Brasil, os jornais que antigamente a manchete da primeira página era guardada em cofre como se fosse segredo de Estado, a capa de revista era guardada como se fosse segredo de Estado, ou seja, tudo era a mesma coisa, tudo, às vezes os quatro jornais davam a mesma mancheta, às vezes as três revistas davam a mesma capa, às vezes as televisões falavam porque foi criada uma organização para tentar criminalizar a política. Ou seja, nós temos condições de criminalizar a política e, consequentemente, a gente varrer esse país da política. Olha, nisso surge o Ministério Público, surge a política federal e surge o Moro. Qual era a ideia do Moro naquele artigo chamado Manipulite? Qual era o artigo do Moro? É que eu não preciso de crime, de criminoso para poder punir, eu preciso da imprensa. Se a imprensa estiver de acordo comigo, eu condeno quem eu quiser. e passar a utilizar a imprensa para fazer as condenações. Ou seja, eu condeno moralmente as pessoas diante da opinião pública, eu destruo moralmente as pessoas, aí a própria sociedade fica exigindo que aquela pessoa seja punida e os juízes que vão votar vão votar de acordo com a opinião pública. Não pode haver crime maior para a democracia de um país e para o direito de um país do que um juiz se manifestar de acordo com a opinião pública. Um juiz tem que se manifestar de acordo com os autos do processo. Se o cidadão é preto ou branco, baixo ou alto, pobre ou rico, e cometeu crime, ele paga pelo crime. Se ele não cometeu crime, ele é inocentado. Bem, obviamente, quando houve o golpe da Dilma, eu já tinha em mente de que o objetivo de caçar, de impeachar a Dilma era o Lula. Eu já tinha em mente de que não era possível você fazer o impeachment da Dilma, você acusar o PT de tantas coisas e depois você permitir que o Lula voltasse a ser presidente da República. Então, hoje, hoje, eu estou convencido de que tudo que foi feito foi pensando nessa engrenagem de evitar que o Lula pudesse ser candidato a presidente da República e o PT votar a governança desse país. Eu tenho certeza disso. E tenho certeza que isso não foi pensado só aqui dentro. Isso foi pensado no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, foi pensado nos procuradores dos Estados Unidos, foi pensado junto com o procurador da Suíça, e o que aconteceu é que nós vimos o Ministério Público, que era uma coisa tão sagrada para nós, sobretudo para o PT, que brigamos todos para criar um Ministério Público forte, a gente viu a força-tarefa se transformar numa quadrilha. Uma quadrilha, o nome é esse, quadrilha. Uma quadrilha de montar acusações faltas e pedir condenações falsas. E o seu Moro virou chefe. E a Globo amamentava toda essa gente. Era todo dia 20 minutos no Jornal Nacional de Apuntação e nenhum segundo para a defesa. Deve fazer uns 6 ou 7 anos que a Globo me agride há 20 anos e nunca deu a colher de chá de perguntar se era verdade ou mentira. Então, isso foi construído e, obviamente, que você sabe o mal que isso faz a mim pessoalmente. Eu tenho certeza que o que apressou a morte da Marisa foi isso. Eu tenho certeza. E tenho certeza do estrago que se tem psicologicamente na minha família. Tenho certeza disso. Eu convivo com isso. Agora, eu procuro não guardar raiva o que eu quero é justiça. Eu não quero fazer com eles o que eles fizeram comigo. Eu não quero mentir quando eles mentiram. A única coisa que eu peço é o seguinte. Prove alguma coisa contra mim. Prove. Porque a minha inocência eu já provei. O que o hacker disse, o que o Intercept publicou está na minha defesa desde 2016. Para nós não tem novidade. para nós não tem novidade. O Cristiano e a Valencia têm feito um trabalho excepcional e não tem novidade. Ou seja, então eu fico só pedindo a Deus que alguém prove. Porque se provar alguma coisa contra mim eu ficaria desmoralizado. Então, qual é o problema que eu vivo hoje, Nacife? Qual é o problema que eu vivo hoje? É que se contou tanta mentira a respeito da Lava Jato se criou tantos deuses de barro na Lava Jato que eles não têm coragem de desfazer. Sabe quando você conta uma grande mentira e repete essa mentira um milhão de vezes e depois você fala pô, eu não posso contar a verdade. Eu vou dar um exemplo do Obama e o Bush e o Iraque. Todo mundo sabia o Bush Tani que era o nosso embaixador e era o diretor da organização que cuidava de armas químicas na ONU. O Bush dizia que não tinha armas químicas. O Bush inventou que tinha armas químicas no Iraque e invadiu o Iraque e destruiu o país e forcou o Saddam. Tem faz 14 anos e cadê as armas químicas que tinham o Iraque? Cadê? Não tinha. Não tinha. Então, no nosso caso é a mesma coisa você imagina. você que é jornalista imagina o William Bonner abrir o Jornal Nacional um dia boa noite a Rede Globo de televisão queria pedir desculpas ao ex-presidente Lula porque nós fomos induzidos a muitas mentiras pelo Ministério Público e pelo Juiz Boro e agora está provado que não é verdade. Vamos pedir desculpas. Você acha que ela vai fazer isso? Não vai fazer. Eu queria pegar o... Para pedir desculpas tem que ter grandeza a palavra desculpa tem que ter grandeza. Daqui 50 anos ela vai fazer. Até agora não pido desculpas pela montagem do debate de 89 que o senhor Alberico Cordeiro coordenou. Até agora. Vai demorar 100 anos vai pedir desculpas. então a minha coisa é a seguinte eu eu não tenho sabe isso prejudicou a minha vida prejudicou sabe muito é por isso que eu resolvi reagir na Cife porque tem dois tipos de cidadão nesse país tem um tipo de político que quando ele faz safadeza ele rouba sabe o que acontece? Começa a sair denúncia contra ele ele fala eu vou submergir e desaparece como os tucanos os tucanos se esconderam tudo aliás ontem eu fui no terreno que eu tenho aqui em São Bernardo do Campo estava sempre tucano comendo meus coquinhos eu acho que era uma parte deles que estão escondidos sabe das belústias alavanjadas ou seja eu 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 resolvi brigar porque só tem uma pessoa que sabe que eu sou inocente é o canalha do Moro e é o canalha do Dallagnol mas eu queria pegar uma outra figura Lula quando teve aqui acho que dois eventos no Tuca aqui de apoio à reeleição da Dilma veio um advogado do Paraná aqui e queria fazer um discurso de apoio a Dilma dizendo aliás no lugar do Celso Antônio Bandeira de Mello que não pôde ir ele queria ser o orador e ele dizia para os organizadores do evento que ele queria mostrar que tem lado que apesar de um pequeno estado do Paraná ele tinha lado e tudo que era o ministro Luiz Edson Fachin o que que era o Edson Luiz Edson Fachin antes de virar antes da Lava Jato Lula olha deixa eu lhe falar uma coisa eu não conheço bem o Fachin o Fachin ele tinha o respaldo de muita gente boa que conhecia ele que achava que ele era um bom advogado você tinha muita gente boa do PT fora do PT do Sem Terra fora do Sem Terra Senador tinha muita gente boa eu advogado os amigos meus todo mundo tinha um bom conceito do Fachin uma vez um companheiro que eu vou citar o nome agora pela primeira vez me disse o seguinte Lula quando você tiver que indicar alguém para a Suprema o conselho que eu te dou é para você indicar uma pessoa que já tenha biografia construída não indique nunca não indique nunca ninguém que afuma a toga para construir para a biografia porque você vai ter problema bom eu tive conversa com o Fachin e não quis indicar o Fachin eu não indiquei o Fachin em 2003 depois a Dilma indicou sabe e tinha muita gente que pedia por ele ele era um bom advogado era muito conceituado agora eu acho que muita gente muita gente foi influenciado pela pressão dos meios de comunicação sobretudo da Globo mas é que por que você não indicou ele qual foi aquele pontinho que chamou a sua pressão eu não indiquei eu não indiquei porque não achei que era o momento de indicar ele não que eu tenha indicado pessoas que foram melhor do que ele eu você o Natif quando você vai indicar um ministro da Suprema Corpo você recebe primeiro uma lista de apoio de muita gente depois você às vezes consulta sabe advogados amigos seus depois você ouve o advogado geral da União depois você ouve o Ministério da Justiça você conversa com muita gente para poder indicar uma pessoa sabe sobretudo no caso de quem não é advogado sabe você indica as pessoas tem reputação você indica eu eu tenho orgulho sabe por que eu nunca indiquei um amigo meu as pessoas que eu indiquei eram pessoas que estavam fazendo o jude e tinha tinha indicação suficiente de deputado de senadores de advogado de sessão da OAB sabe eu não me arrependo disso sinceramente eu não me arrependo eu eu possivelmente se eu tivesse hoje que votar a presidência e tivesse que indicar as pessoas e eu tivesse a mesma informação que eu tinha na época eu indicaria eu jamais imaginei eu jamais imaginei que a falta de provas contra o Zé do Seu fosse resultar na lei do domínio do fato eu jamais imaginei sabe que por falta de provas eu pegasse a questão do domínio do fato eu jamais imaginei que eu pudesse ser condenado por fato indeterminado ou seja quando eu não tenho prova eu sou condenado o que que a minha angústia a minha angústia é que eu estou dizendo que o Sérgio Moro é mentiroso quando eu fiz da minha primeira audiência eu não estou dizendo agora por causa do interceptor ou por causa do hacker eu estou dizendo desde a minha primeira audiência eu falei você está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais sabe e o que eu fico triste é que eu gostaria que a Suprema Corte lesse uma acusação contra mim e que se eu estiver errado me condene eu não sabe eu mereço ser punido como qualquer cidadão que cometeu um ilícito nesse país agora eu tenho consciência da minha inocência então eu só quero o seguinte julgue qual que foi a sensação de ver a polícia federal entrando na sua casa revirando seu colchão olha não queira isso pra você não quero isso pra você sobretudo a polícia federal que eu acho que não teve um governo que apostou no fortalecimento da polícia federal como eu não teve um governo que teve o cuidado de investir na inteligência da polícia federal como nós e não teve um governo que acreditava que as instituições tinham que ser fortes eu continuo defendendo uma polícia federal forte continuo defendendo o ministério forte mas por ser forte essas instituições elas tem que ter gente mais gabaritada mais competente sabe gente com mais bom senso eu descobri que tem muito procurador que é analfabeto político não entende nada esse canalha desse Dallaió não teve a coragem de numa audiência minha e eu notava nos inquéritos que eu ia responder na polícia federal que eles não estavam querendo saber da verdade eles só queriam que eu respondesse para eles poderem concluir a tese deles ele já tinha uma tese formada então eu fiquei decepcionado eu estava levantando para fazer ginástica eu já estava com a minha roupa de ginástica porque eu levantava cedo aí o companheiro que trabalha comigo falou o presidente o polícia federal está aí aí eles entraram na minha casa o cara cheio de dedo o doutor Luciano que é esse que depois foi dizendo que eu não faço parte da Lava Jato eu estou aqui não sei para as contas eu fui o aeroporto fazer aquele depoimento fatídico e eles ficaram em casa ficou um pessoal meu sabe o que eu fico triste é que se eles ficaram na minha casa levantaram o colchão abriram coisas do fogão da televisão e não encontraram nada eu esperava que eles tivessem a coragem porque cada um vai com uma maquininha pendurada no pescoço para tirar foto eu esperava que eles tivessem a coragem de dizer a opinião pública olha nós invadimos a casa do presidente levantamos o colchão da casa dele invadimos o tal sítio de Atibaia invadimos a casa dos quatro filhos do presidente e não encontramos nada que poderiam ter feito isso não poderiam quando eles encontram qualquer coisa eles fazem questão de fazer um carnaval quando não encontram enfiam o rabinho no meio das pernas e fingem que não foi com eles eu te confesso que é desagradável eu espero que aconteça com vocês um ponto que chama muito atenção aí é o seguinte quando vem o mensalão o mensalão você teve todo aquele episódio de criar uma narrativa em torno de um desvio de recursos da visanética a gente sabe que não ocorreu tem lá o que não ocorreu mas ali ficou nítido ficou nítido que assim como na CPI da última hora do Vargas que digamos o golpe tinha encontrado a sua conformação ou seja você pega uma operação essa operação gera um conjunto de notícias diárias você não sabe mais daqueles fake news da Veja e essas notícias diárias a narrativa quem dá é a mídia até eu pensei na época eu falei olha Deus é bom eu falei olha esse metalúrgico que está fazendo bem ao Brasil eu vou dar uma chance para ele aí que é mostrar como que se organiza um golpe o Mensalão não trouxe não trouxe lição nenhuma para o PT entender que Supremo Ministério Público Procuradoria eram pontos essenciais de governabilidade ou seja que podiam desestabilizar governos eu vou contar outra história para você que eu nunca ouvi quando eu ganhei as eleições de 2002 eu recebi um bilhetinho um bilhetinho eu não vou dizer o nome do presidente para não criar caso mas esse presidente escreveu no bilhetinho amarelo Lula aprenda a seguinte lição a política federal o Ministério Público e a Receita Federal não tem força política para eleger um vereador mas tem força política para derrubar o presidente sabe isso na verdade eu posso até dizer foi o presidente Sarney que me entregou isso na mão ora baseado nisso eu sempre trabalhei da forma mais republicana com essas instituições sempre da forma mais republicana nunca pedi um favor pessoal você está lembrado que invadiram a casa do meu irmão aqui na Pauliceia o Vavá que morreu o Vavá ganhava acho que 2.500 reais por mês achavam que o Vavá era rico o Vavá morava num quarto e cozinha uma sala aqui na Pauliceia era uma escada tão íngreme para ele subir para o quarto que ele quando apontou a perna ficou 3 anos sem poder dormir no quarto porque não conseguia subir a escada e acharam que esse cara era rico invadiram a casa dele foram mexer no guarda-roupa dele sabe eu voltei da Índia eu voltei da Índia eu fiquei sabendo que eles iam invadir e eu não tomei nenhuma atitude porque eu falei bom quem está sabendo é o Lula é o presidente da república se eles querem eu tenho tanta confiança no meu irmão que eles vão quebrar a cara aí eu pensei quando eu voltei em fazer um inquérito investigar o comportamento dos investigadores aí resolvi deixar para lá mas veja aí nós começamos a construir todo um processo e um aparato de combater a corrupção nesse país porque tudo que utilizaram foi feito por nós o que eu não tinha em conta era que iria ser uma coisa de manifestação ideológico partidária uma coisa antiprogressismo antiesquerda era uma coisa sabe que me fez descobrir uma outra coisa grave que é a república dos concursados sabe essa gente pensa que é dona do Brasil sabe concursado e militar pensa que são donos do Brasil ele se acha os mais honestos do mundo se acha os mais éticos do mundo se acha mas não tem as contas porque está com o rabo escondido aí quando você vai ver a vida dele quando você vai ver a casa dele quando você vai ver você percebe que eles não são diferentes de ninguém e aí eu descobri que havia a república dos concursados da polícia federal do ministério público e da refeita federal que tinha como objetivo destruir o PT com a quiescência sempre da Globo com a anuência da Globo referendado pela Globo e eu não paro de dizer isso não paro não paro de dizer porque eu sei o malefício que o jornalismo dessa empresa faz ao povo brasileiro ela fez no governo Fernando Henrique Cardoso com pensamento único ela fez defendendo os militares ela fez elegendo o colo ela fez no meu governo como pensamento único contrário tudo era contrário e ela agora ela é contra a figura do Bolsonaro porque o Bolsonaro não é o cara que ela queria mas ela não discorda de nenhuma política de destruição do país que o Bolsonaro faz ela não está preocupada com a destruição da Petrobras da indústria naval da indústria brasileira não está preocupada com a queda do PIB não está preocupada com a queda da massa salarial o que ela quer é que o Bolsonaro continue vendendo tudo e que o Guedes continue sendo o ministro da fazenda quando tudo isso acabar que não tiver mais o que vender aí então vamos arrumar um síndico que talvez ela queira um Hulk sabe para administrar massa salida é isso que está em jogo e é contra isso o Natif que eu me sujo é contra isso que eu me sujo porque esse país é poderoso esse país não pode abrir mão da sua soberania a soberania ela vai desde a nossa fronteira terrestre ao nosso espaço aéreo a nossa fronteira marítima a nossa educação a nossa festivurgia a nossa indústria a nossa floresta e a nossa autoestima soberania é muita coisa e daí e daí a minha mágoa pelo comportamento das forças armadas eu essa semana estou mais nervoso porque se é verdade que o alto comando participou do boletim do Vilas Boas contra a possibilidade de eu ser candidato eu sinceramente perdi o respeito por muita gente que eu respeitava então obviamente que eu não posso por isso ficar zangado ficar raivoso porque quando é um conselho que eu te dou também quando a gente fica zangado a gente dorme mal a gente come mal a gente engorda então eu tento tratar isso tento tratar isso com bom humor dizendo ao povo brasileiro sabe que nós vamos consertar esse país esse país não pode ter um multijão de gás a 105 reais não pode ter esse país não pode ter a gasolina a 5 reais e 50 centavos esse país não pode ter um vício a 5 e 25 esse país não pode efetivamente uma picanha custar 100 reais no meu governo o povo mostrava picanha sabe baratinha para o povo comer filé contra filé sabe está tudo quase impossível do povo comer é a cebola é o tomate é a carne sabe está tudo caro e esse governo não fala disso sabe não tem ninguém discutindo isso no Brasil eu queria explorar um ponto foi pouco analisado no seu governo quando veio o auge do mensalão sempre tem essas campanhas sistemáticas eu gosto de ler rodapé de jornal porque no rodapé vão aquelas informações que são as mais relevantes que são escondidas e uma coisa me chamava atenção na época lá que o pessoal você acordava 6 da manhã começava a disparar telefonema 7 e daí eu comecei a conversar com alguns ministros seus para tentar entender o modelo de gestão está falando de gestão agora que coisa que os liberais gostam e eles me contaram que você tinha uma estratégia que você reunia primeiro você fazia uma estimulava o pessoal a trazer ideias a trazer ideias e depois você submetia as ideias a três testes o que é bom para o país o que é bom para o meu governo ou dois testes uma coisa assim e depois você fazia o meio campo entre os ministros articulando as ações o Haddad uma vez me contou chegou para ele e falou Haddad eu preciso de uma notícia boa daí ele falou tem uma política assim assim assada mas o Palocci está segurando e você fazia como é que era esse estilo como é que você conduzia aí as reuniões ministeriais e fazia depois o acompanhamento daquilo que era decidido a primeira coisa importante Nacife que eu poderia dar de conselho para as pessoas é que tem uma coisa chamada óbvio que se você fizer o óbvio você tem chance de acertar mais do que se você ficar inventando a segunda coisa que eu fazia era que quando eu reuni o governo eu proibia proibia que tivesse política de ministro se o ministro tivesse uma ideia ele que levasse a ideia para mim e se essa ideia fosse boa eu levava para uma reunião ministerial para transformar em política de governo porque eu queria que todo mundo soubesse o que estava acontecendo nós tínhamos um material feito pela minha assessoria Clara Ant que era uma espécie de uma gaveta interna uma revista interna que todos os ministros recebiam o que estava acontecendo em todas as pastas eu queria que o Roberto Rodrigues da agricultura soubesse o que estava acontecendo na pesca eu queria que a pesca soubesse o que estivesse acontecendo na fazenda e eu nunca admiti que a fazenda vetasse qualquer coisa por capricho da fazenda porque eu conheço a história de quem está na fazenda a história de quem é que vou ler do clube do sindicato que eles adoram sentar em cima do dinheiro o maior prazer deles é dizer eu tenho tanto guardado eu tenho tanto guardado e eu sempre tive a ideia que dinheiro público é bom quando ele se transforma em obra quando ele se transforma em emprego quando ele se transforma em renda então o dinheiro bom é aquele que a gente aplica é aquele que a gente gera emprego é aquele que a gente gera crescimento econômico é aquele que a gente gera valorização do patrimônio público então isso fazia o seguinte eu não aceitava que o ministro da fazenda vetasse o vetor traz aqui na mesa sabe o ministro está conto eu quero aqui na mesa junto com você para ele explicar então eu chamava o ministro da fazenda chamava o ministro autor da queixa chamava a Dilma Rousseff o meu amigo Zé Alecá que participava de quase tudo comigo e eu falava eu quero saber qual é a divergência vamos fazer esse negócio ou não vamos fazer e fazia e dava certo e dava certo às vezes o ministro falava não mas isso está custando tanto eu falava gente pare de imaginar quanto é que vai custar imagine como custou quanto custou não fazer eu fico pensando o Nacife quanto custou não fazer a reforma agrária quando o mundo inteiro fez quanto custou ao Brasil não fazer o fim do alfabetismo quando todo mundo fez ou seja então na medida que você fica regateando não pode fazer não pode fazer e quando chega numa época de guerra como essa que a gente está o dinheiro aparece aonde foi que apareceu o dinheiro para fazer o auxílio emergencial quando o Brasil entrou em guerra com o Paraguai na época o Brasil gastou o equivalente a 11 orçamento que o Brasil tinha você acha que o Roosevelt quando foi entrar na segunda guerra mundial ficou pensando em déficit fiscal não guerra é guerra nós estamos agora numa guerra então agora você está na minha ideia eu estou favorável que se aumente a base monetária desse país que se pegue um dinheiro para cuidar da vacinação do nosso povo que pega uma outra parte para investir em obra de infraestrutura quando essa pandemia acabar vamos discutir economia primeiro vamos dizer a guerra depois vamos discutir economia Lula um ponto que chama atenção no seu governo parecia eu vendo de fora como jornalista que você achava que você tinha três forças que podiam desestabilizar o país tinha que receber um tratamento adequado umas forças armadas que foram foram preservadas até o máximo a outra o mercado eu acho que havia um receio desse movimento de câmbio e tudo e a outra mídia que você tinha essa ideia de que você tentou segurar a mídia é um fake news mas isso aí levou a uma situação que foi a política de juros e câmbio do banco do banco central que foi endossada em todo o seu período que teve um papel central também aí na desindustrialização do país e na criação dessa financiarização embora por razões óbvias estratégicas a gente permitisse fazer uma grande obra social o que é que manteve aquela política de câmbio e manteve um não quero não quero filanizar mas um blefe que nem o Henrique Meirelles pode polarizar querido não tem problema não deixa eu te falar uma coisa o que é importante em política se um dia você for presidente do Brasil o que vai ter que levar em conta é que você tem que trabalhar de acordo com a correlação de força que você tem seja na Câmara seja no Senado seja na sociedade sabe você tem ideia eu quando criei o conselho de desenvolvimento social tá lembrado sim tinha empresários que participavam participavam as centrais sindicais participavam pastores na primeira reunião que eu ia fazer eu fiquei sabendo que um gandau estava reunido num hotel com um grupo de empresários pra discutir a participação dele nesse conselho e trumpor aquilo que eles acreditavam eu sabendo disso o que eu fiz eu na hora de montar a mesa para as pessoas sentarem eu coloquei cada pessoa com 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 um antagônico por exemplo eu peguei o Gerdau coloquei o Gerdau sentado do lado do acentral sindical eu coloquei um bispo da igreja católica coloquei pra sentar junto com o pastor eu coloquei o Abelio Diniz coloquei junto com outra pessoa ou seja eu coloquei os antagônicos junto para que eles conversassem se conhecessem e parassem de bobagem porque o conselho era pra tentar construir um jeito da sociedade civil interferir no governo e depois ficou sendo uma coisa extraordinária eu vou te falar primeiro as forças armadas eu já contei isso eu vou te contar nunca te contei mas já contei uma vez eu fui eleito presidente da república eu não conhecia nem um soldado rafo e eu precisava escolher os três comandantes e eu não queria ficar com o comandante do Fernando Henrique Cardoso e eu não tinha ninguém eu não conhecia nenhum coronel não conhecia nenhum general o único general que eu conhecia era o Guilherme do Monteiro que era da segunda do exército quando eu fiz as guerras em 78 mas ele já estava apontentado aí o que que eu fiz eu falei para o Luiz Mercadão o Luiz teu pai foi general teu pai foi na escola superior de guerra teu pai é tido como linha dura você tem o irmão como coronel sabe é o seguinte eu quero conversar com ele eu quero ir na tua casa conversar e o Luiz marcou uma conversa com o pai dele com o irmão dele e ele foi conversar sobre as forças armadas aí o general me disse uma coisa olha presidente o senhor tem toda a liberdade de escolher quem o senhor quiser para o comandante do exército da marinha da aeronáutica o conselho que eu posso lhe dar é o seguinte na carreira militar a gente entra numa fila é uma fila que às vezes demora 40 anos para a gente chegar perto de ser alguma coisa na vida então se o senhor ao escolher um comandante do exército escolher um cara que está em quarto lugar o senhor vai ter problema porque quem está na frente vai ficar zangado é como a fila do INSS eu estou lá desde as 4 da manhã chega um nazista e quer entrar na minha frente vai ter porradaria ele falou se o senhor o senhor escolher os primeiros da fila eu posso lhe garantir uma coisa as pessoas lhe serão fiéis lhe serão leais e o senhor não terá problema e assim foi feito e eu não tive problema não tive um problema nas forças armadas aí eu descobri sabe que o nosso exército estava estava quase falido estava quase falido tinha muita coisa velha o nosso o nosso batalhão de engenharia que era famoso para construir obra para mim lugar nos íngremes na Amazônia tudo não tinha mais nada eu resolvi renovar o potencial do nosso batalhão de engenharia os militares recrutas os jovens eram liberados às 11 horas porque não tinha comida não tinha o famoso rancho eu acabei com isso eu instituí o salário mínimo e eu criei a escola soldado cidadão fiz um convênio para que o os meninos que fossem recrutas pudessem fazer um curso no Senai ao mesmo tempo eu comprei alguns navios para a Marinha e eu reconstruí a ideia de fazer o enriquecimento de urânio não parar porque a Iperol estava quase fechada eu lembro que eu assumi um compromisso de colocar 130 milhões para que alguns anos a gente terminasse aquele negócio lá porque o Brasil tem tecnologia muito competente e a aeronáutica que não tinha avião os aviões de aeronáutica um era sucatão que caiu o motor com o Marco Mafiel em Pernambuco o outro Fernando Henrique Cardoso não voava mais ele tinha que alugar avião e o sucatão viajava com os 10 mecânicos dentro porque quando ele parava caiu um monte de parafuso aí eu fiquei pensando porra que país é essa oitava economia do mundo que não se respeita comprei um avião e comprei muito avião para a aeronáutica muito eu lembro que lembro que a Rio Sul tinha acho que 15 ou 16 aviões de 55 lugares que ela não pôde pagar sabe o BNDES eu falei vou pagar e fica para a aeronáutica e comprei avião fizemos o acordo para construir o C90 que está inaugurado agora para construir o helicóptero agora dar o mínimo de decência para esse país então eu mantive uma relação muito muito boa com 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 os militares eu fico chateado é é quando eu soube que eles não queriam que eu votasse eu fiquei chateado e vou cobrar em algum momento a segunda coisa é o mercado o mercado é um evolúvel eu eu o que o mercado precisa é efetivamente sabe de gente para gastar dinheiro para o mercado existir das empresas crescerem e isso nós oferecemos como ninguém jamais ofereceu eles sabem disso eles sabem o que foi o crescimento dos bancos o que foi o crescimento sabe das empresas da loja do comércio eles sabem disso e era muito aberto na CIF porque em economia eu aprendi uma vez conversando com o ex-ministro da economia que terminou virando meu amigo chamado Richie Peter não sei se você conheceu um alemão não sabe ele falava o Lula ele me tratava de Lula porque eu era dirigente sindical e tive algumas conversas com ele ele falava assim o Lula a economia ela só dá certo se você não mentir e não tentar enganar ninguém o que quiser que seja feito seja feito à luz do dia sabe então tem que ter previsibilidade então isso aconteceu com o mercado e eu tinha uma relação com todos os empresários eu duvido que tenha um empresário que diga que o Lula o destratou o que eu não aceitava era mentira porque empresário é uma raça ruim você fazia uma reunião no Palácio do Planalto você podia atender 99% das coisas que eles reivindicaram quando ele saia que a imprensa perguntava e daí tá bem mais ou menos ainda falta ou seja eles nunca falam obrigado é um povo avarento pro povo você dá 10 reais ele agradece pro empresário você dá 10 milhões ele fica até amaldiçoando porque ele quer mais sabe eu nunca vi eu nunca vi e não sei se no mundo tem uma classe empresarial que gosta que gosta de mamar nas tetas de uma vaca chamada Brasil como a nossa classe empresarial sinceramente eu não sei mas a gente vai dizer então eu não tive problema e veja eu tive problema com a mídia eu tive problema com a mídia eu não sei se porque eu era torneiro mecânico o meu vocabulário é pequeno sabe tem gente que tem um vocabulário de 30 mil palavras o meu acho que não chega a 3 mil palavras e eu vou me virando e vou sobrevivendo e eu acho que ele não gostava muito de mim porque eu os tratava muito bem eu sempre os tratei sempre os respeitei fazia reunião com eles me visitava no canal mas eu via as matérias eu achava que tinha um certo um certo desconforto dele comigo na presidência e um certo desconforto com o acerto do meu governo ou seja eles nunca aceitaram o programa Luz para Todos eles nunca aceitaram o programa Minha Casa Minha Vida eles nunca aceitaram o programa Bolsa Família tudo que eu fazia que incluía ou gerava emprego era um desarte para eles eu lembro eu lembro do Alicama eu dizendo não o Lula precisava estar investindo em rodovia e estrada eu dizia o dia que o povo comecimento eu vou priorizar a estrada mas enquanto o povo precisar de farinha e feijão eu vou priorizar política de inclusão social sabe então eu certamente não soube cuidar da mídia não soube nunca o destratei assinei todos os documentos pela liberdade de imprensa que a gente tem que assinar que vem de Nova Iorque que vem não tem na conta e tal e eles nunca foram democráticos comigo só eu com eles então isso é a lição que fica para mim querido essa lição que fica para mim e esses dias eu falei em uma entrevista graças a Deus para enfrentar a escuridão da imprensa oficial da imprensa grande nós temos hoje uma constelação sabe de blogs como Deus da imprensa alternativa que permite ver a escuridão ficar mais bonita e ficar clara então é assim que a gente vai enfrentá-los Lula uma última questão aí para a gente você quando estava internado lá no Chile libanês fazendo tratamento a Dilma também estava internada eu soube que você chegou um dia quase sair do seu quarto para ir conversar com a Dilma para ver se você se candidatava a presidente e na outra ponta a presidente estava irredutível em se recandidatar tem fundo de verdade aí não? não tem não tem não tem porque ô Nacife deixa dizer uma coisa a Dilma sempre foi de uma lealdade comigo sabe que eu não acredito que tenha no mundo uma pessoa foi mais legal com outra do que ela foi comigo e eu tinha uma relação de respeitabilidade pela Dilma muito grande eu só seria candidato a presidente em 2014 se o PT e a Dilma pedissem por você eu jamais iria violentar um direito que era legítimo dela querer sua reeleição agora eu queria ser candidato em 2018 eu tinha vontade sabe por quê? é porque eu acho que tem muita coisa para fazer no Brasil eu acho que o Brasil não pode continuar do jeito que está é preciso a gente construir sabe uma situação em que o povo volta a acreditar em sonho volta a ter esperança volta a ter sabe eu quando vejo um presidente da república ficar fomentando a venda de armas e brigando contra os livros didáticos quando ele deveria estar colocando um livro na mão do povo está colocando carteira profissional na mão do povo ele quer colocar arma a quem interessa as armas que ele está colocando aos bolsominios dele aos terra-tenentes do campo para quem estava atirando sem terra a quem interessa essa quantidade de armas será que a sociedade civil vai virar agora sabe um faroeste todo mundo armado dedicado para enfrentar quem os bandidos vão entrar nessas casas vão tomar essas armas e vão ficar armados eu disse no outro programa da internet pode ficar certo se o PT ganhar as eleições nós vamos votar discutir política de desarmamento eu quero eu quero o Estado o Estado tem que estar sabe no lugar que o povo precisa só tem violência porque o Estado não está com escola não está com cultura não está com emprego não está com saúde na periferia desse país ora que o Estado cumprir com as suas obrigações haverá menos violência menos necessidade de arma mais necessidade de investimento em emprego mais necessidade de investimento em tecnologia mais necessidade de investimento em educação e universidade mais necessidade de investimento no bem-querer desse povo na autoestima desse povo sobretudo na questão cultural sabe então esse antagonismo nós temos que criar porque não é possível que a gente continue com um governo genocida como esse brincando com máscara dizendo que não pode usar máscara dizendo que não sei das contas ele não leva em conta que ontem morreram ontem mil quinhentos e oitenta e duas pessoas ele não leva em conta isso pra ele esses mortos não valem nada esse cidadão mantém um ministro da saúde que me parece que o que ele menos entende é de saúde e de logística fica prometendo vacina quando não tem vacina porque não encomendou e eu digo sempre quando vem a gripe no meu último ano de governo aquela N1 sei lá sabe nós nós vacinamos 80 milhões de pessoas em pouco tempo o Brasil tinha uma rede de vacinação que era motivo de orgulho no mundo agora Nacife imagina se a gente não tivesse o SUS o SUS que foi criticado desde que foi criado imagina se a gente não tivesse o SUS a desgraceira que a gente estava vivendo nesse país hoje eu quero parabenizar eu quero parabenizar todo o pessoal da saúde inclusive aquelas pessoas que trabalham no SUS que foram massacradas durante muito tempo graças a vocês a gente tem esperança de sobreviver Lula agora a última questão que o Estuque pediu até meio de e-mail então agora é a última vez o estado de exceção começou lá atrás aquela comitiva de vocês no Rio Grande do Sul sofreu atentado nada foi apurado jogaram bombas aí no Instituto Lula e nada foi apurado como é que você se sentiu estando no no sírio-libanês e sabendo que num outro quarto estava o maior responsável com todo esse jornalismo de lixo que imperou nesse tempo que era o Roberto Tivita você foi até uma experiência fantástica aliás o Ricardo Conto já publicou uma materinha sobre isso eu estava eu estava internado no sírio me refazendo no câncer quando eu fiquei sabendo que o Roberto Tivita estava internado aí eu chamei o doutor Calil eu falei Calil eu quero visitar o Tivita sabe aquela tapinha de luva de pelica que de vez em quando você tem que dar os seus destratores eu quero ir lá e fui eu e a dona Marisa o Calil e uma assessora dele chamada Ludmilla nós vamos visitar quando cheguei lá o Roberto Tivita estava lendo o Estadão e ele levantou o presidente que surpresa a sua visita aqui e eu estou lendo aqui uma matéria de uma grande jornalista do Estadão eu não sei o nome dela uma que escreveu o livro do Collor a Dora Kramer a Dora Kramer ela é uma grande jornalista eu falei ela era uma grande antes de virar sabe antes de virar caixa do Serra antes de virar porta-voz do Serra aí terminou essa brincadeira sabe ele falou a dona Marisa não deve gostar de mim porque a Veja fez muita mentira sobre o filho dela e a Veja não tinha nenhum conhecimento nada era verdade e a Veja não pediu desculpa e se ele falou para a Marisa na minha frente na frente do Caribe é domitida a dona Marisa não deve gostar de mim porque a Veja mentiu muito sobre o filho dela sem prova sabe e eu falei ó doutor Roberto eu não vim aqui discutir esse problema eu vim aqui só para ver como é que está a saúde e desejar uma breve recuperação é isso mas o Ricardo Conto já escreveu sobre isso sabe mas eu até fiquei com medo da Marisa ficar nervosa e desancar ele porque a Marisa quando ficava para ela sabe não deixava barato mas graças a Deus ela se controlou e ele também estava doente eu sabia da gravidade da doença dele eu não ia lá para eu vou visitar as pessoas eu fui visitar o Noblá quando ele estava operado eu quero o bem de todo mundo sabe eu até falei para o Noblá brincando eu quero que você sobreviva para você continuar escrevendo contra mim é porque eu só sim Natif agora eu queria te dizer uma coisa olha eu quero que você saiba que eu estou nessa luta porque eu acredito que esse país não pode esse país não merece se tem uma coisa que a gente pode falar em nome de Jesus é que em nome de Jesus esse país não merece uma figura grotesca como o Bolsonaro fazendo a destruição que está fazendo nesse país não pode é por isso que eu vou lutar até o último fio de cabelo para que a gente possa restabelecer a democracia e eleger alguém que possa recuperar o prazer de ser feliz nesse país sabe acabar com o arruamento dos bolsominos porque na verdade o que ele está criando é uma guerrilha ele está criando alguma coisa para tentar afrontar como fez o Trump nos Estados Unidos então as pessoas que são de bem as pessoas que acreditam em democracia as pessoas que acreditam que é possível esse país dar um salto de qualidade precisam ficar espertos e quero dizer sabe que eu estou muito esperto na FIF continuo te acompanhando e eu espero que você não esmoreça nunca nunca a única luta que a gente perde é aquela que a gente não teve coragem de fazer então lutemos que a gente vai mudar esse país é isso aí Lula muito obrigado aqui por sua participação e um grande abraço aí vamos ver se a gente repete mais à frente essa abraço minha solidariedade por todas as injustiças que você está sofrendo obrigado Lula abraço